Nessa eleição, pessoas vão acabar brigando no zap. Famílias vão se separar no almoço. Melhores amigos vão deixar de ser amigos. Gente, democracia não é isso. Democracia é a gente concordar que pode discordar. Eleição é a festa da união. Vamos lá, participe, mas respeite o resultado. Porque quando a democracia vence, todos vencem.